Oi gente, tudo bem? Aqui quem fala é a Nath Cavalcante, sejam todos bem-vindos ao canal. Estamos aqui para a segunda parte do vídeo, que eu ainda não sei como vai se chamar, mas eu tô reformando a casa da Nath. Então, se vocês chegaram agora, assistam a primeira parte pra vocês não ficarem boiando no que eu tô fazendo aqui. E, pra quem já assistiu, bora lá! Bom gente, saímos de Willow Creek e viemos para Delsal Valley e eu queria colocar a casa da Nath nesse lote aqui, mas ele é 64x64 e se eu não me engano da Nath é 50x50. Então, se eu quero diminuir, né, eu não posso pegar esse lote. A vista dele é a mais bonita, depois eu penso em fazer, sei lá, um parque lá. Ou não, né, porque eu e as minhas amigas aranhinhas, a Nath e a Nath, ele combinamos de morar pertinho, mandar a outra. Então, provavelmente, uma delas vai ficar com esse lote. Eu vou despejar essa família daqui, gente, desculpa, desculpa, mas eu comprei esse terreno, então eu vou ficar com ele, tá? E eu vou colocar a casa da Nath bem aqui. Esse aqui tem uma vista bonita também, mas ele, nos fundos da casa, ele tem tipo um... Sei lá, eu esqueci o nome disso, mas é uma área muito chique, sabe? Ficou muito chique, assim, para a casa dela, eu acho que nem tem a ver com o estilo da casa dela, né? Essa mansão aqui, então eu vou escolher essa daqui. Esse é um lote 50x40, como eu disse para vocês, o dela é 50x50, então quando eu colocar o lote aqui, provavelmente vai cortar algumas partes, eu vou mostrar para vocês, mas depois eu vou arrumar isso, bora lá. Como eu disse para vocês, a vista é incrível, apesar daquela partezinha ali atrás ser meio que de papelão, eu não gostei. Mas, aqui vai ser onde a casa da Nath vai ficar. Como vocês estão vendo, ela já vai cortando ali os espaços do lado, porque, como eu disse, ele estava... O lote da Nath estava em um lote, 50x50. Ai, Deus. Deixa eu ver o que eu vou escolher para cortar aqui, né? Provavelmente, eu vou cortar aqui a parte da frente, ou não. É, aqui eu acho que dá para ficar direitinho em espaço, minha gente, não sei. Vou colocar bem aqui assim. E aí ele vai cortar provavelmente a parte da frente, né, da casa dela. Ó, vai sair aquele negocinho aqui do lado que eu gosto, que eu mostrei para vocês, que é tipo um gazebo. E se eu colocar um pouco mais para cá, eu acho que vai cortar as paredes dos cômodos, então é melhor colocar para cá, né? Bora lá. Olha só, gente, o muro sumiu, sumiu aqui do lado, sumiu o gazebo que eu falei que eu gosto. Eu vou começar já desfazendo essas fontes, gente. Eu não queria, eu gosto muito, acho muito bonita, mas não sei se vocês sabem, essa coisa de água, né, reflexo e tudo mais, pesa muito. Então, ó, se foi, se foi até os meus coisinhas aqui, mas eu vou colocar de volta, vou arrumar todo o jardim dela, mas não vai ter mais essa fonte, tá, gente? Vou tirar, vou refazer aqui, porque já vai ajudar a diminuir aí esse peso que a casa está tendo. Eu vou começar lá pelo primeiro andar, tá, gente? Eu vou retirar as coisas que eu iria tirar, que eu disse que eu iria tirar, né? Deixa eu começar lá por baixo, tirar aquela bagunça, aquelas coisas que a Nath não mostra. Eu vou sumir com essas duas coisas. A main cave do Victor vai continuar, tá, gente? Eu não vou tirar a main cave do bichinho, tadinho. Só tem isso na casa, só isso que ele escolheu para decorar. Porque até o estúdio dele foi eu que decorei, mas lá vai ele perdendo um espaço na casa. Sinto muito, meu amor. Lá se foi. Eu também vou retirar. Eu não sei o que eu vou fazer com essa sala ainda, eu tô pensando, sério. Eu já pensei em tirá-la daí, mas eu gosto muito, muito dela. Então, eu não sei o que eu vou fazer ainda. Mas, por enquanto, eu vou tirando essas coisas daqui. Aqui era o banheiro, né? Eram dois banheiros. O banheiro social lá de fora da galera da piscina e tinha o banheiro social. Quando a galera vem visitar e tal, ela vai eu quebrar isso daqui. Como eu disse para vocês, eu quero diminuir esse espaço aqui. Então, eu vou tirar essa janela. Eu vou afastar a porta para cá. Deixa eu colocar meu filtro dos sonhos aqui. Eu vou afastar essa janela para cá. Vou tirar essas coisas ali de fora. Algumas coisas eu vou arrumar depois. Com certeza vai ficar tudo mal decorado aqui. Vai ficar coisas espalhadas por aí. Mas, eu vou tirar essa portinha daqui também. Ela não vai estar mais aqui. O formato, né? Ali, a posição da escada. Eu vou mudar também. Eu vou tirar ela daí. Eu acho que o tamanho aqui já está bom. Porque aí, esse espaço eu vou usar... Ops! Bati no microfone sem querer. Esse espaço aqui eu vou usar para as crianças brincarem. Deixa eu até diminuir isso daqui um pouco. Eu vou usar para as crianças brincarem, sabe? E também para deixar a esteira aqui. Eu não vou destruir totalmente. Mas, eu vou diminuir. Tirar algumas coisas. Não vai ter mais aquilo. A escada eu estou pensando em tirá-la daqui. Estou pensando não. Eu vou tirá-la daqui. Eu vou colocar em um outro formato. Esse hall eu vou tirar ali daqui. Está muito estourada, né gente? A iluminação. Mas, não dá para eu mexer agora. Eu vou tirar com certeza isso daqui. Se continuar aquela salinha ali, ela vai ser fechada. Ela não vai ter mais esses arcos gigantes que tem aqui, né? Aí, eu vou transferir toda essa parte do hall para cá. Para esse outro lado. Aqui tem umas coisinhas. Depois, eu vou arrumar. Foi. Tirei todas as coisas. Isso aqui, eu também quero diminuir. Esse espaço, como eu disse para vocês. Eu acho ele muito exagerado, né? Ele ficou muito exagerado. Foi aqui. Afastei aquelas coisas. Aqui na sala, eu já vou tirar isso daqui. Eu vou colocar do outro lado. Essas coisas. Eu vou tirar esse sofá daqui. A gente tem sofá demais. Lá se vai as minhas almofadas. As minhas coisinhas. E aí, eu estava até pensando em colocar a lareira aqui, ó, minha gente. Isso aqui foi uma gambiarra que eu fiz, tá? No quadro. Eu estava até pensando em colocar a minha lareira para esse lado aqui. Para essa sala, de repente. Não sei. Eu vou afastar isso aqui também, ó. Porque, como vocês podem ver, tem um espação aqui, ó. Entre o sofá e aquela área ali atrás. E aí, eu vou afastar ele. Eu vou deixar ele mais ou menos aqui. Porque, como não vai ter essa passagem, né? Vai estar fechado e tudo mais. Mas, eu vou por algumas partes desse vídeo, gente. Porque, ó. Como vocês estão vendo, eu tenho que afastar coisa por coisa, ó. Os objetinhos. Ai, meu Deus. Depois, para redecorar isso tudo, arrumar tudo. Haja paciência, né, Nath? Haja paciência. É por isso também que eu não gravo enquanto eu estou decorando. Aqui, as coisas já estão tudo decoradas, né? Agora, imagina pegando objeto por objeto. Procurando objeto por objeto. Aí, eu prefiro fazer um tudo depois, quando já está tudo prontinho. E é o que eu vou fazer. Eu estou só mostrando, mais ou menos, para vocês as modificações que eu vou fazer, tá? Aqui, eu pretendo diminuir, ó. Como vocês estão vendo, já tem bastante espaço. Tipo, essas coisas vão vir para cá. E aí, aqui, eu também vou trazer essas poltronas para cá. Então, ó. Como vocês estão vendo, já tem bastante espaço. Eu já vou diminuir bastante espaço. E é porque tem muita coluna na minha casa. Vocês perceberam, né? Que eu boto muita coluna. Aqui, eu vou tirar esse arco. Ele é um arco bem maior que esse. Um pouquinho maior, digamos assim. E eu vou diminuir esse espaço para ele ficar mais ou menos assim, ó. Essa luminária, vai ter uma outra luminária aqui. Ela ficou dentro da coluna, mas ela vai ficar aqui fora. E aí, toda essa parte, eu também vou trazer para cá. Senhor, já estou me arrependendo. Então, provavelmente, eu demore um pouco a trazer o tour por essa casa, de como vai ficar e tudo mais. Eu vou cortar aqui essa parte, porque eu estou pensando em colocar a escada bem aqui assim. Bem nesse cantinho. A escada era duas, né? Tipo, era o espaço de duas escadas. Então, eu vou diminuir ela só para uma escada. O quarto da Cacilda, eu estou pensando em fazer ele aqui do lado, ó. Tirar ele aqui de cima, porque ele é bem pequenininho. Ele é menor que os outros quartos. E aqui embaixo, eu teria um espaço melhor para trabalhar ali na decoração do quarto dela. Aqui são as coisinhas dos gatos, cachorro. Que eu também vou tirar daí. Então, aqui primeiro, eu vou ver onde que vai ficar a escada. Aqui pode ser um banheiro social. Estou só mexendo e imaginando, tá, gente? Não sei como é que vai ser. Vejamos. Aqui é o quarto dela. Deixa eu pegar ele e vou colocar lá embaixo. Como eu tirei o quarto dela, eu também vou tirar o banheiro. Deixa eu colocar esse banheiro lá para baixo. Não sei como eu vou arrumá-lo ainda. Mas essa parte aqui, eu estou pensando em tirar o quarto da vida, como eu vou diminuir. E colocar ele bem aqui encostadinho da Nath. Essa parte também eu vou diminuir, ó. Deixa eu já colocar para cá. Ele vai ficar mais ou menos desse tamanho aqui. Só o espacinho mesmo de ter uma mini varanda, né? Como aquelas varandas de apartamento. Só para ela ter um espaço e eu continuar com essa vista aqui que eu gosto muito, né? A vista do quarto para a varanda, eu vou colocar algumas coisas ali. Não sei. Mas o quarto da vida, ele vai vir para cá. Ele vai ficar encostadinho no meu. O banheiro dela, eu vou colocar ele para o outro lado. Não sei como eu vou fazer isso ainda. Não sei. Deixa eu colocar aqui por enquanto. Fica aqui, ó. E depois a gente pega só o cômodo e coloca ali. Deixa eu pegar aqui o quarto dela. Como vai ficar encostadinho no meu. Acho que eu vou deixar ele bem, ó. Vai dar certinho aqui, gente. Ó, bem encostadinho ali no da Nath. Vai ficar esse espaço aqui na frente. Não sei se eu faço. Não sei. Vou colocar ele aqui por enquanto, tá? Mas é como vocês viram. Eu já diminuí essa parte. Eu já tirei ali o quarto. Desculpa. O escritório do Vitor lá de baixo. Eu já tirei o quarto da vida daqui, ó. Aqui no quarto dela, eu posso até diminuir um pouco isso aqui. Aumentar ele de repente para cá. Ou não. Ou trazer para lá. Acho que eu calculei um pouco errado. Deixa eu afastar de novo aqui o quarto da vida bem para cá. E aí eu vou quebrar essa parede. Já vou colocar a escada saindo mais ou menos bem aqui. E sem colocar uma escada preta. Vou colocar essa preta com branca bem aqui. Porque as escadas brancas, elas ficam escuras. Não sei porquê. Deixa eu ver onde é que... Se eu colocar a escada bem aqui. Onde que ela vai sair lá em cima? Ó, ela saiu bem nesse espaço. Então eu posso colocá-la um pouco mais para cá. Para ela sair bem aqui. E aí a porta do quarto da vida vai ficar sendo para o outro lado. Ficou a iluminação diferente porque está sem teto agora, gente. Eu vou colocar ali. Deixa eu colocar as Monster High dela para cá. Para não se perder. Para depois eu arrumar as coisinhas aqui no quarto dela. Ó, coloquei bem aqui. Mas a minha intenção vai ser encostar essa parte aqui. Eu não sei como eu vou fazer isso ainda. Mas eu vou fazer. Deixa eu até tirar esse telhado. Porque eu acho que ele não faz mais nem sentido, ó. Como é que já está ficando aqui? Já tirei uma boa parte da casa. Dá uma dó, né, gente? Tirar tudo. Mas fazer o quê? É necessário. É necessário, infelizmente. Deixa eu afastar aqui só para não ficar sem luz lá dentro. Não ficar o relento, né? Pronto. O quartinho da vida já vai ficar aqui. E aí eu vou destruir essa parte aqui dessa parede. Ó. Eu vou tirar tudo isso. Meu Deus do céu. Haja paciência, minha gente. Deixa eu já até tirar isso daqui. Pronto. Deixa eu colocar de volta aqui o banheiro dela. Pronto. Eu arrumei essa parte aqui, gente. Eu vou colocar o banheiro dela de volta. O banheiro dela de volta vai ficar mais ou menos aqui. Ela não vai ter... Não vai ser tipo uma suíte, né? Vai ser tipo... Não, uma suíte reversível. Porque a porta vai ficar do lado de fora. Não vai dar ali para o quarto dela. Só vou ter que repintar as paredes depois. Porque agora ficou tudo como parede banheiro. Ah, é. Essa parte aqui eu também quero encostar aqui. Não sei como eu vou fazer isso. Mas vai dar certo, gente. Vou pensar em uma forma. Isso vai dar certo. Eu quero diminuir também um pouco o quarto dela, como eu disse para vocês. Então, a planta daqui de cima vai ficar mais ou menos desse jeito. Aqui embaixo eu já diminui ali, mas eu vou diminuir mais. Gente, escada é sempre um problema. É sempre um problema. Porque eu não quero me desfazer dessa sala. Na verdade, eu vou me desfazer de algumas coisas dela. Eu vou tirar esse outro sofá daqui. Eu vou tirar só as poltronas. Deixar só as poltronas, na verdade. E aí eu vou diminuir o espaço. Não sei. Tá ficando chato, né? O vídeo. Mas eu vou gravar um pouco mais. Eu vou dar uma peladinha. E eu vou mostrar mais ou menos como tá ficando. E aí, mais pra frente, eu faço um tour pra vocês. Bora lá. Gente, eu falo demais. Esse vídeo tá ficando enorme. Eu acho que eu vou dividir a gravação dele em dois. Mas deixa eu mostrar pra vocês como mais ou menos que ficou aqui. No que eu mexi. E vocês viram que eu tentei, né? Trazer o quarto da vida pra ficar aqui encostadinho no da Nath. E eu consegui. Ele ficou mais ou menos assim. Eu vou dar uma arrumada, né? Eu tirei algumas coisas. Algumas coisas estão aqui, ó. Dentro uma da outra. Eu vou ter que redecorar tudo isso. Arrumar tudo isso. Mas eu tirei algumas coisas do lugar, né? Eu modifiquei. Mudei de lugar, na verdade. Aí o banheiro dela ficou sendo aqui, ó. Do jeito que eu disse que seria. Aqui sai a portinha do quarto dela. Aqui tem a saída da porta do banheiro. Aqui do lado continua sendo o quarto da Nath. Eu ainda não mexi nessa parte que eu disse que eu ia desfazer a gambiarra. Depois eu mexo. Eu também até fiquei de modificar algumas coisas no closet dela. E eu vou aproveitar essa reforma pra fazer isso. Porque eu encontrei aquele closet lindo e maravilhoso que eu até coloquei na casa do projeto decore com a Nath. E eu compartilhei com vocês. E eu queria colocar algumas peças dele nesse closet também. Porque eu achei muito bonita. Enfim, aqui em cima ficou sendo o quarto da vida bem aqui. Um pouquinho menor, né? Do que era. Vocês lembram que era bem maior. Talvez até diminua um pouco mais. Mas por enquanto vai ficar assim. Aí o quartinho do Levi ficou sendo aqui. E aqui embaixo vai ser o quarto da Cacilda. Eu separei esse espaço. Mas aí eu vou aumentar um pouquinho. Vou colocar o banheiro dela, né? Vai ser tipo uma switch. Aquele. Aquela sala, gente. Eu destruí. Que eu disse que eu gostava muito. Eu destruí. Vai ser tipo um mini escritório da Nath em casa. Porque como ela é blogueirinha. Ela sim trabalha em casa, né? Eu já tô tirando as coisas do lugar. Eu vou colocar duas poltronas aqui. Eu vou tentar manter ali o que era antes. Um pouquinho do que era antes, tá? Porque como eu disse, eu gosto demais. Então vai ser basicamente o mini escritório dela em casa. Porque ela tem um estúdio fora de casa. Depois eu mostro um pouco da rotina dela pra vocês. E vocês vão entender. E aqui vai ficar sendo o quarto da Cacilda. Ah, e aqui do lado eu disse pra vocês que eu ia diminuir, né? Então eu cheguei a diminuir, ó. A sala já tá um pouco menor. Na verdade ela tá bem menor do que ela tava. A sala de jantar também, ó. Ela ficou bem mais compacta. Digamos assim. Eu tava até pensando em tirar esse imóvel daqui, gente. Ou então adicionar algumas bebidas, sabe? Pra ficar tipo uma cristaleira com algumas bebidas e tudo mais. E algumas decorações tem. E fica bem chique. Eu tava pensando em mudar algumas coisas daí. Ou de repente até tirar ela daí pra diminuir um pouco o peso da casa, né? Desculpa eu estar falando muito rápido. Mas é porque esse vídeo realmente tá ficando muito grande. Então se ele estiver muito, muito, muito grande eu vou dividir em dois. Aqui ficou ainda aquela varanda gourmet. Porque eu gosto muito desse espaço, né? Onde tem as plantinhas e tudo mais. E aqui ficou a esteira dela. O tapete de fazer yoga eu tirei. Mas eu vou colocar aqui em algum lugar. E aqui nesse espaço eu vou deixar pra colocar brinquedo das crianças, sabe? Já que a sala ficou mais compacta. Eu tô atropelando as palavras, gente. Mas desculpa por isso. Aqui vai ser um banheiro social, tá? Ah! Aqui eu coloquei essa porta. Porque aqui ficou sendo a descida pra man cave do Vitor, tá, gente? Então essa portinha aqui é a descida. Tem uma escada aqui, como vocês podem ver. Vai ser a descida pra man cave do Vitor. Então aqui vai ser um banheiro social. Eu acho que é isso. O que eu diminui foi isso. Olha aqui, ó. Ainda ficou bastante espaço. Porque a gente tirou toda aquela parte, né? Aquele cômodo que tava aqui do lado. E aqui eu vou refazer aquele gazebo. Que eu gosto muito. Eu vou refazer. Nath, você não quer tirar essa cara da minha menina? Não, mas algumas coisas eu quero muito deixar. Porque eu acho muito bonito. Talvez eu tire um pouco dessa área de pedra aqui. Não sei. Porque eu também gostava daquela parte onde a gente ficava fazendo piquenique. Tem até algumas fotinhas lá no Instagram, né? Da família da Nath fazendo piquenique aqui. Eu acho que eu vou colocar o lote um pouco mais pra trás. Pra eu aproveitar aqui esse espaço da frente, né? Eu vou ter que refazer todo o muro e tudo mais. Deixar como era antes. Porque eu gosto dele com o muro. Ó. É tipo uma casinha de condomínio. Sabe? Como se fosse um bairro com condomínio. Sei lá. Porque tem esse espaço fechado. Mas dá pra vocês terem uma ideia de como é que vai ficar a casa da Nath. Eu já tô sentindo, gente. Eu já tô sentindo um pouco mais leve. Não tá tão leve assim. Eu quero ver como é que vai ficar depois que eu redecorar tudo isso. Mas eu acho que já dá pra jogar melhor do que tava antes. Aquela fonte que eu tirei daqui que eu achava muito bonita. Ajudava a deixar bem pesado. Porque além da fonte tinha os jatos d'água que ficavam saindo dela. Isso também atrapalha um pouco a jogabilidade do jogo. Então eu acho que é isso. Eu vou ainda arrumar isso daqui, ó. Como eu disse pra vocês, eu vou aumentar ali um pouquinho o quarto da Cacilda. Vou adicionar um banheiro. Não sei como é que vai ficar ainda aqui. Mas como eu já ia parar de mexer na casa por hoje. Eu resolvi gravar o finalzinho pra mostrar como ela ficou pra vocês. Bom, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É uma coisa meio diferente, né? Trouxe ele pra mostrar exatamente essa mudança aí da casa da Nath. O porquê que eu vou mudar ela. O porquê que eu diminuí. O porquê que algumas coisas vão estar diferentes. E quando eu finalizar... Meu Deus, tô falando rápido demais. Respira, Nath. Quando eu finalizar a casa, eu faço um tour completo mostrando com detalhes a decoração. A nova decoração da casa dela, tá bom? Eu faço um tour pela casa da Nath, do jeito que vocês sempre me pediram. Mas agora já dá pra vocês terem uma ideia de como é mais ou menos ali a planta da casa dela. E, gente, eu não coloco a casa da Nath pra download porque é um cenário, sabe? É uma... Faz parte da vida dela. Então, meio que se eu colocar pra download, todo mundo vai baixar. Todo mundo vai morar nela. Não vai ser mais a casa da Nath. Eu espero que vocês respeitem e entendam isso. Inclusive, eu coloco outras casas pra download. Eu faço projetos de decoração com vocês. Eu indico onde vocês podem baixar coisas de decoração bem bonitas. E eu espero que vocês entendam o porquê que eu não coloco a casa da Nath pra download. Bom, quanto ao vídeo, eu espero que vocês tenham gostado desse Por Trás das Câmeras. A gente tá tudo cagado aqui lá de fora. Vai ficar bonitinho. Eu vou arrumar e vai ficar bonitinho depois. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aquele like, tá? Deixa um comentário aqui embaixo. Me conta o que vocês acharam. Se vocês querem mais, sei lá, desse Por Trás das Câmeras, digamos assim. Eu já estou me prolongando demais. Vou ficando por aqui. Um beijo grande a todos. E até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.